Podem dar algum spoiler do Master Jazz? É, a gente não pode dar spoiler do Master Jazz porque a gente ainda não sabe o que a gente vai fazer, na verdade. A gente sabe que vai ter o Master Jazz, mas a gente ainda vai decidir o que a gente vai fazer. Então aceito sugestões. De preferência que seja algo, tipo, vegetariano. Porque aí a Jéssica pode comer também. Pois é, doce normalmente é mais de boa, né? Casa de biscoito de gengibre, já. Mas aí eu acho que, não sei, isso tá mais pra um DIY do que pra um Master Jazz. Torta de banana mais complexa ou aquela de maçã com nozes que vai ao porno. Torta de maçã é interessante. É, eu acho também interessante. E tem uma coisa, maçã tem uma coisa natalina pra mim. Maçã com canela. Enfim, o que tu acha de fazer uma casa de biscoito de gengibre? Fácil. Eu acho fácil, mãe. Eu acho fácil. Vai ter que fazer o biscoito, irmã, e a casa. Faz o biscoito numa placa grande e volta à casa. Não, vamos fazer. Você me acha incapaz? Eu acho que não vai ser fácil. Eu não tô falando de ti. Levou pro pessoal sozinho. Aí você acha que eu não consigo fazer. É que o pó da casa de biscoito é que você tem que colar a casa de biscoito. Ah, vai colar com o quê? Exatamente, eu vou te perguntar. Não, aí tem os confeitos lá. Sim, mas não. Isso aí é gema de ovo, rapaz. Que? Não é com ovo que tu gruda as coisas? Olha, pra quem tava pagando de que ia ser fácil... Eu juro. Ô, Jaque, eu vou te dar bloc. Fácil, kkkk. Você não sabe usar uma tesoura, diva. É isso. Eu me comprometo aqui agora a fazer. Pra Reels, porque eu acho que o vídeo tem que ser outra coisa. O quê? O vídeo tem que ser a gente fazer uma receita, não decorando... Mas é a receita do biscoito, porra. Por que tu não tá botando fé? Fala comigo. Eu não acho que o Master Jazz tinha que ser isso. Por quê? Eu acho que o Master Jazz é uma receita, receita, tipo... Receita. Tipo, pavê, um negócio assim, de Natal. Mano, mas eu acho a casa de gengibre, ela é complexa. Porque a gente vai ter que fazer o biscoito, tipo, 500 fornadas de biscoito. Não mudou já, né? Tá vendo? Não, é que agora eu me senti desafiada. Se a gente fizer um panetone... Ah, a gente já fez, né? A gente já fez. Verdade, fez. Eu clicaria muito mais no vídeo que é... Fizemos uma casa de gengibre, vejando o pideu, do que fizemos um panetone, vejando o pideu. Mas aí, tu achas que ele serve pra ser o Master Jazz? Por que não? Achou uma bosta! Eu já me apeguei na casa do gengibre. Eu gosto da casa... Mas eu acho que tem que ser outro... Tipo assim, isso pra mim é muito mais um DIY do que o Master Jazz. Muito foda. Isso pode ser o nosso DIY. Mas aí vai ser com biscoito, DIY? Se a gente fizer uma cidade onde a casa principal é o biscoito, tipo a casa de biscoito. E o resto vai ser do que? Papelaria, DIY. Não, também tu vai misturar papelaria com comida. Com comida. Mas tá com comida. Vocês estão bem dificultando, tá? Não, tu tá dificultando, porra. Eu falei pra ele, seu DIY, tu ainda vai fazer comida. Aí quando eu falo, então vamos pôr papelaria, ainda vai misturar papelaria com comida. Porra. Ana, é difícil de colar. Eu assisto muito reality show de culinária. Eu sei que é a Jéssica que tá desdeando do negócio. E por que que tu acha que o Master Jazz tem que ser uma receita que tem chance de dar errado? Porque qual é a graça da gente fazer um pavê e ele ficar foda? Toda, ficou bom mesmo aquele que a gente fez. Não, fica chato. É, a gente não comeu da pavê, uma carocena, não. O Master Jazz que a comida dá certo é uma bosta. Não, não é uma bosta. É uma bosta, gente. Mas, tipo assim. Desculpa por ter entregado conteúdo ruim pra vocês. Ou tem que ser uma receita muito inusitada, tipo um cheesecake de rabanada. Ou tem que ser alguma receita que tem chance de dar alguma coisa errada pra gerar entretenimento. Qual é a graça de tu ver um vídeo onde dá tudo certo? Sim, mas por que? Pode ser tipo um cheesecake de rabanada. Algo desse tipo. Mas é que eu acho que... A casa de gengibre tem tudo pra dar errado, mano. Mas eu acho que ela cabe muito mais dentro de um DIY do que do Master Jazz. O meu ponto, eu não sou contra. Veja, não sou contra a gente fazer... Caramba, já que soca. Não sou contra a gente fazer a casa de gengibre. Eu acho incrível, inclusive. Né, confeitar e tudo mais. Então, vai ser a... O DIY é a casa de gengibre. A gente compra uma casa pronta pra decorar. É. Não, não. A casa pronta não. Só os negócios pra gente montar a casa. Mas tu acha que emprego isso? Eu não sei se vende. Só os biscoitos desse tamanho? Eu acho que a gente vai ter que fazer. Aí já não é mais de ar. Me respondam aí. Irmã, deve ter a... De um kit que é pra fazer essa casa. Não é possível. A gente procura. Mas aí fica fácil. A gente... Sabe o que dá pra comprar? Dá pra comprar aqueles biscoitos de champanhe. E aí tu vai colando um no outro pra fazer. Ai, cara, eu não sei o que é pra... Porra, porra. Pra gestão, caralho. Obrigada, Gabi. Gente, ele não... Vamos lá. O biscoito de champanhe, ele não é duro o suficiente pra ficar sozinho. É colado... Como não? Eu sou quase quebra o meu dente quando eu vou comer aquela porra. Não, não é isso. Eu acho que não vai dar... Irmã, ele não tem coisa pra colar. Se tu pega o biscoito e cola o biscoito de champanhe... Entendeu, né? É o biscoito de genginho e cola o de champanhe nele, aí vai. Presta atenção. A gente faz uma casa. Tipo de cartolina, sei lá. Eu vou fazer uma casa. Passa brigadeiro. De repente... Ah, tu grita, tá tudo bem. Não, mas eu vou gritar. Baixa o fonte. De repente... Misturar papelaria. Misturar papelaria com comida. Agora virou uma boa ideia. Agora virou uma boa ideia. Porque veio da Jéssica. Vai, então termina agora. Tu queria misturar. Tu queria fazer uma maquete. Foda. Não é foda. Porque na maquete tu vai meter cola, tu vai meter palito, marmota. Quando eu ia falar da casa, tu pega a cartolina, aí tu passa chocolate nela. Como isso é? Brigadeiro. Melhor do que o que eu falei. Porque daí quando a gente for comer, a gente não vai comer cola. Ah, vai comer papel. Não, né? Porque é como se fosse um docinho. Tu tira o papel e come só o doce. Eu tô ficando confuso. Não, aí eu vou ter que discordar de você. Na minha cabeça faz sentido. Não, aí eu vou ter que discordar de você. A maquete é só colocar a casa de gengibre no meio. Não tem nada de papelaria encostando na comida. Não, vai meter cola e isopor na comida. Aí eu acho estranho. Presta atenção. Cara. A gente pega. Vamos ouvir. Vamos lá. A gente... É porque pra mim, se eu vou cozinhar, não é mais DIY. Faz uma fornada do biscoito. É, vai pra ver se ela engole o veneno dela, Ju. Pega uma fornada. Faz a... É o que eu acho, pera vez. Presta atenção. Pra ficar uma tábua desse tamanho de biscoito. Aonde isso? No forno. Sai uma fornada desse tamanho. Aí a gente vai repartir. Aí a gente mede a casa e corta tudo. Quatro paredes, a merda dos dois telhados. Monta a bosta da casa. Pega brigadeiro. Taca no telhado. Faz a telha de biscoito de champanhe. Aí vai grudar. Agora... Porque gruda no brigadeiro. Agora... Pega a tua questão toda. É só usar o brigadeiro de cola? É. Tem outras coisas. É a confeitaria lá. Mas pra comer. É pra comer. Comer cola? Ai meu Deus, Jesus. Vamos lá. Pesquisa aí essa... Como fazer uma casa de biscoito de gengibre? Olha aí, minha ideia. Meteu papel. Exatamente. Só que não tá misturando papel com... Não é brigadeiro. Cola isopor. Cola panda. Não vai misturar com cola isopor, irmã. Presta atenção. Transfira para uma sadeira. Forrada com papel boteiga. O que eu falei de fazer a fornada. É claro. Até aí eu tô acertando. Ah, isso aí eu não ia pensar nisso. Isso aí eu não ia pensar. Boa, já valeu a pena ter visto o vídeo aqui. Tu ia pensar nisso, era? Conversa que ia, Thaísa. Não, isso daí eu não ia pensar não. Eu ia deixar pra fazer isso depois. Ela foi mais inteligente. Tá bom, mas tá vendo que eu sou humilde pra admitir meus erros? Beleza, aprendi uma coisa nova hoje. Mas gente, isso pra mim é receita, p***. Isso não é DIY. Tá bom, a gente faz isso no vlog, mas no Master Jantz. O que te fez mudar de ideia? É uma receita mesmo. Mas a gente vai ter que fazer o glacê. Eu quero fazer tudo. Eu quero fazer... O glacê é isso aí. É isso aí? É. Que é tipo um chantilly lixo. Que é a cola do negócio. Mas a gente já teve experiência com o chantilly no passado. Exato. Foi tenso. A chance de dar errado é alta. É alta, é verdade. Ó, aí que ela vai começar a colar. É isso que eu tô falando. Ninguém usa cola, irmã, e nem brigadeiro. Mas se usasse brigadeiro ia ficar muito mais gostoso do que usar chantilly. A gente pode fazer brigadeiro pra tu fazer na tua. A casa é nossa, a gente vai fazer como a gente quiser. Ah, então o chantilly, ele é o cimento da confeitaria. Exato. Ah, daí tem que botar argamassa por fora. Mas até aí eu sabia fazer. É só o que eu ia fazer com brigadeiro. Se a gente fizer uma mansão de... Aí, ó, deixa descansar por pelo menos duas horas. Aí é foda, né? Não, mas a gente sempre tira o dia. E a casa que mal nasceu tá cansada e eu? A gente sempre tira o dia pra gravar o Master Dance. Aí mete aí o telhado. Ah, o telhado só pode depois que a casa já estivesse sustentada. É, porque faz sentido. Aí depois... Ela não vai usar o biscoito de champanhe. Quer ver que ela não vai usar? Ela não sabe. Deixa descansar durante a noite. Aí tem que fazer mais glacê... Ah, ixi, isso vai derreter tudo. Vai ficar horrível, gente. Olha! Ela fez... Porra, ela meteu uma cortina, ó. Ah, mas eu achei muito feinha a casa dela, gente. Não, assim tá meio roupa, olha essa casa aí. Vou te falar. Ah, sim. Não, moça, vamos ver outro, né? Porra, olha a janela dessa diva. Exato, exato. Olha a janela aqui. Batata... Batata não, como chama? Biscoito Woffer. 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 Batata. Sei lá. Olha como fazer uma cidade é muito melhor do que sua casa. Assim, eu tô com a cor da cidade. Tu tens isso aí? Porque eu não tenho. Não é essa, mas eu tenho batedeira. Se bater, já resolve. Aí, ovo. Dale. Teco, 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 teco. Farinha. Sal ou marmota? Não, acho que é pra equilibrar. Meter um sal. Canela, lógico, né? E gingibris. Beleza, essa é a receita perfeita. Mas também ninguém vai comer, né? Bata, bata, bata. Por que não? Lógico que vai. Aí, faz a massa uma hora no frigorífico. Tá. Na geladeira. Aí, depois, taca, abre. Tudo isso vai dar pra fazer uma casa inteira? Tem que ser uma casinha, né? Eu amei. Dois rebuçados. Eu vi. Eu vi pra onde essa mente foi. Eu não sei pra isso. Nossa, que nome. É óbvio. Eu fiquei até... Rebuçados? Ai, eu acho que tu foi só muito hétero pra pegar esse... Eu não sei, não sei entender. Pensa, grelo? Dois bumbum de limão. Vamos chamar de bumbum de limão? Ah, daí quebra. Não, mas ela quer fazer vitral. Muito foda, tá? Isso aí é pra fazer vitral. Dá pra gente fazer isso. É literalmente comprar o rebu que você tem hoje. Quebrar ele e colocar na forma. O que que ele tem que comprar? Hum, limão aqui. Isso é o quê? Três claras. Pra fazer o chantilly. Aí tá açúcar de confeiteiro. Olha que belo. Olha que belo. Aí isso daí é o nosso cimento. Montagem. Vamos lá, chat. Fez a base. Durante a pandemia eu acompanhei um cara que ele tava construindo uma cabana no meio da floresta da Escócia. Tô ficando nostálgico. Tô ficando nostálgico. Tô lembrando desse momento. Aí, ó. Aquele tanto de massa que essa pessoa fez, deu pra fazer a casa toda. Só que tem que deixar secar. Isso é merda. Três horas secando pra poder botar o telhado. A gente vai ter que separar dois dias pro Master Jazz, mano. Eu acho que a gente não tá podendo. Tu já desistiu de fazer, então? Eu tô achando que eu subentei mesmo. Mas aí agora eu fiquei com vontade de fazer. Aí, aí. Agora você me quebra, né, minha patroa? Mais três horas secando. O que dá pra fazer? O chantilly não derrete? Não mole? Derrete? Olha aí, olha aí. Ó, caindo. É, então. Tô achando meio marmo. Menina, ela fez um vitral mesmo. Ficou foda, tá? O vitral dela. Olha, colou com a bolacha aqui na... A lenha do lado de fora. Não, ó. Uma árvore de suspiro. Olha lá, ó, Pedro. Eu ia falar exatamente o que o Pedro falou. Chegou o momento de grandes produções. Leva mais de um dia pra um vídeo eu fazer igual a da Maria Braga e deixar tudo pronto do dia anterior. Cara! Não, mas deixar tudo pronto não é legal. Tem que pegar a gente fazendo tudo. É que assim, imagina o material bruto disso. É. Vai ficar eterno, p***. Vai ficar eterno. Vamos pesquisar outra receita, de repente, né? Porque aqui foi trabalhoso. Tive uma ideia. Aham. E se a gente recriar artistas que a gente gosta na versão do biscoito de gengibre, mano? A gente tem que fazer o biscoito e decorar o biscoito com aquela pessoa. Vamos supor. Olivia Rodrigo. Aí a gente tem que fazer a Olivia Rodrigo no biscoito de gengibre. Só que a gente faz vários... Eu achei. A gente faz o elenco de High School Musical no gengibre. Aí isso é difícil de agradar. Eu tô sem ideia já. Cara, sério. Eu tô sem ideia já. Live fazendo a casa? Aí a live vai ter que durar 48 horas, Isabela? Não foi. Não sentiu no teu coração. É que aí, pra mim, é menos receita ainda. Então, gente, é o fim do Master Jets. Acabou o sonho. Receita, torta de maçã. Torta de maçã não é difícil de fazer, pô. Não, não é, não. Vão querer me sacanear, mas eu tô falando sério. Ó, vamos lá. 4 maçãs verdes, 150 gramas de manteiga, 3 colheres de chá de canela. Açúcar. Que isso? Cortou a maçã. É a maçã já. Perfeito. É a maçã. É a maçã. Aí tu corta ela filezinho. Olha lá. É bom pouco a manteiga, graças a Deus. Derrete. Taca ali as maçãs. Pra dar a caramelizada na maçã, com a canela, com a manteiga, pra ficar aquele cheiro gostoso de Natal na casa. Tá açúcar mais caro. Mais caro. Não. Não, não é, não. Era só a canela? É a canela. Aí, olha lá. Deixa esfriar. Enquanto isso, a gente vai fazer a massa. Sim. 220 gramas de farinha, 220 gramas de manteiga, uma colher de chá de saia. Mistura tudo. Mistura os secos, né? Porque a gente tá manjando já, né? Aí taca o que é isso? A manteiga derretida. Manteiga derretida. E já fica a crostinha, ó. Vai acrescentando água aos poucos, vai mexendo, pra massa não ficar seca. Sim, sim. Tá? Até dar o ponto. Dá o ponto. Perfeito. Eu odeio quando eles colocam até dar o ponto. Qual o ponto? É esse aí, ó. Reserve uma. Abra. Eu acho chique abrir massa. É. Eu nem tenho esse negócio. Tem uma, daí a gente adquire. Pronto. Tem que ter a forma. Cara, isso é tipo a Branca de Neve, c***a. Eu tenho uma forma dessa. É tipo a Branca de Neve. Ela faz torta de maçã assim, vocês lembram? A gente bota a banana panqueca e o lafo de cada lado, segurando a massa, que nem os periquitos fazem lá, abre o restante da massa, põe por cima. Gente, eu quero fazer. Tá isso, eu quero fazer. Aí que vem, faz um negocinho muito foda, mano. Aí põe as tripas da massa. Eu quero fazer. Aí tá com a canela e açúcar por cima, não é? Põe ovo por cima. É, pincela, gema. Amassei, amassei. E já era, pai. E quando fica... Olha isso! Imagina o cheiro que não tava... Um sorbetinho? Tá isso? Vamos ver se ficou bom. Nossa senhora! Porra, muito foda. Muito foda. Tá decidido. Vai ser torta de maçã. Tudo pode mudar, gente. Não gostou? Tudo pode mudar. Não, tô só falando que tudo... Porque se até a gente gravar, a gente tiver uma ideia que ativa... Ah, pode ser. Pode ser, pode ser. Que tipo assim, dê mais vontade, a gente muda, né? É que, gente, a gente só vai gravar o Master Jazz. Eu vou falar pra vocês que dia a gente vai gravar o Master Jazz. É, vai demorar. 21 de novembro é o dia que está separado para fazermos o Master Jazz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.